Música Primeiro Ministro Português manifesta solidariedade para com vítimas das chuvas em Angola. TV Record remete recurso suspensivo para continuar a operar até a conclusão do processo. Espanha prolonga restrições para voos do Brasil e da África do Sul. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Música Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a esta edição da Síntese Informativa. Vamos ao desenvolvimento. O primeiro ministro português, António Costa, manifestou nesta terça-feira a solidariedade para com as vítimas das enxurradas que se abateram sobre Luanda durante quase todo o dia desta segunda-feira, dia 19. O socialista e chefe do governo português, segundo escreve o portal da Camunda News, tornou pública a sua dor quanto ao que se passou com a população vítima das inundações em Luanda através de sua página do Twitter, numa publicação de apenas dois parágrafos. Recebi com consternação as notícias sobre as mortes e a devastação causada pelas cheias em Angola. O povo angolano conta com a nossa solidariedade fraterna. Lê-se no posto de António Costa, citado pelo portal da Camunda News, referir que as chuvas desta segunda-feira causaram, segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguens, um total de 14 mortos, sendo cinco no município de Luanda, três no Cazenga, dois mortos em Cacoaco e igual número em Viana e Quilambaquiage. Entre as vítimas mortais, destacam-se uma criança que foi arrastada pelas águas e da progenitora desta, que também acabou arrastada quando tentava salvar a pequena. Além de danos ao bem-vida, as enxurradas desta segunda-feira também fizeram vários danos materiais, como inundações em pouco mais de 1.600 residências, além do desabamento de 16 casas. Entretanto, o presidente da República de Angola, João Lourenço, levou 24 horas para pronunciar-se sobre o facto após os desastres provocados pelas chuvas. Na sua mensagem, o chefe de Estado apresenta as suas condolências. João Lourenço aproveitou a ocasião, apelando o bom senso e compreensão de todos os habitantes da capital para que evitem agravar o já frágil sistema de saneamento da cidade, abstendo-se de construir sobre as linhas de água e canais de escoamento das quedas pluviais, respeitando as medidas adotadas para o seu pleno funcionamento. E agora, seguimos com esta. A direção da TV Record, em Angola, informa ter remetido ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, um recurso hierárquico com efeito suspensivo sobre a decisão do Ministério de suspender as atividades do referido órgão no território angolano. A reação da TV Record, à medida do governo, consta de um comunicado lavrado pela referida televisão e que a Camunda News teve acesso. Com isso, informamos aos nossos colaboradores, parceiros comerciais, às centenas de milhares de telespetadores que se encontram em Angola, de Cabinda Alcunene, que o nosso canal se manterá em exibição enquanto decorrer a apreciação do referido recurso, sendo que o nosso Departamento Jurídico está já em contato com a Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério para apurar, esclarecer e ultrapassar as supostas referidas irregularidades, lê-se no comunicado da TV Record. De referir que o governo, através do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, anunciou, nesta segunda-feira, a suspensão com efeito, a partir do dia 21 deste mês, não só da Record, mas também da Zap Viva e da Vida TV. Em relação à TV Record, o Ministério justificou a suspensão pelo facto de, alegadamente, o órgão manter um conjunto de irregularidades referentes aos seus trabalhadores. No comunicado do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, a que a Munda News teve acesso, o governo sublinha que a TV Record tem no exercício de função de diretor executivo um cidadão estrangeiro e que outros quadros não nacionais exercem a atividade jornalística em Angola sem a chancela do Centro de Imprensa Aníbal de Melo. E agora, fora de portas, o governo espanhol prolongou para até 11 de maio as restrições em vigor aos voos provenientes do Brasil e da África do Sul, podendo apenas aterrar no país aviões espanhóis ou residentes e também com passageiros em trânsito internacional. A porta-voz do executivo espanhol, Maria Jesus Monteiro, recordou que a sexta prorrogação da medida em vigor desde 2 de fevereiro é feita na medida em que a situação sanitária assim o recomende. Apenas cidadãos espanhóis e de Andorra, assim como os estrangeiros residentes nestes dois países, podem chegar à Espanha a partir do Brasil e da África do Sul. Os passageiros em trânsito internacional para um país que não chegue com uma escala inferior a 24 horas são também autorizados a viajar, mas não podem sair do aeroporto nem permanecer por mais de 24 horas. As variantes de Covid-19 detectadas no Brasil e na África do Sul preocupam a comunidade internacional que se interroga sobre a sua capacidade de contágio, assim como sobre a eficácia das vacinas contra elas. Espanha também impõe uma quarentena de 10 dias ou 7 dias se tiver sido apresentado um teste PCR negativo à chegada de passageiros destes dois países. Tem de cumprir esta quarentena 10 outros países. Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia da Covid-19, com mais de 77 mil mortos e mais de 3,4 milhões de casos diagnosticados. A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 141,9 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Estamos a fechar com esta edição da Síntese Informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Atamão de Deus. Bom dia e bom resto de quarta-feira. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Camunda News. Camunda News. Camunda News. Camunda News. Camunda News.